Camargo Guarnieri Em 1922, a família mudou-se para São Paulo e Guarnieri pôde prosseguir sua formação musical de forma mais qualificada. Influência decisiva nesse período foi a que exerceu sobre ele o regente italiano Lamberto Baldi, com quem Guarnieri estudou de 1926 a 1930. Outro grande mestre que ele conheceu nessa época foi Mário de Andrade, uma das figuras principais do nosso modernismo. Guarnieri guardou sempre um profundo reconhecimento a esses dois orientadores de sua carreira artística. Devo toda a minha formação humanística a Mário de Andrade. Ele traçou um plano para desenvolver minha cultura geral e, além disso, me emprestava seus livros, pois naquela época eu não tinha meios para comprá-los. Assim, aprendi a amar os livros, a respeitar os que realmente sabem, a ser honesto comigo mesmo, a ser franco e leal. Este tem sido o lema da minha vida e o melhor exemplo que tive foi Mário de Andrade. Uma bolsa de estudos, em 1938, permitiu a Guarnieri aprimorar sua formação musical em Paris. Uma fase fecunda de descoberta, de ampliação e confirmação de seus pontos de vista, objetivos e aptidões. Em 1942, Guarnieri recebeu da União Pan-Americana um convite para permanecer seis meses nos Estados Unidos. Isso lhe possibilitou travar conhecimento com músicos de relevo e familiarizar-se com a música norte-americana, além de promover a divulgação de suas próprias obras, é claro. Ele chegou a reger a Sinfônica de Boston em dois concertos dedicados à sua própria música. A viagem aos Estados Unidos também o fez constatar maravilhado a qualidade do ensino musical que lá se plantara, despertando-lhe o desejo de que alguma coisa semelhante se pudesse desenvolver no Brasil. Ancorado em suas convicções e estimulado pela posição de relevo evidente que conquistara, Guarnieri não hesita em desencadear em 50, por meio de uma carta aberta aos músicos e críticos do Brasil, uma polêmica, rumorosa, em torno da influência do dodecafonismo na música brasileira. O compositor assim se apresentava, já com o perfil de mestre ou de guia diante da nova geração de músicos do país. Em 75, foi fundada a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo e Guarnieri foi designado para dirigi-la. Durante os anos seguintes, foram sucedendo-se em torno do compositor as expressões de reconhecimento, homenagens e distinções. Sua extensa obra sobressaía como uma das mais notáveis e ricas da música brasileira. Camargo Guarnieri faleceu no dia 13 de janeiro de 93. Pouco antes, em dezembro do ano anterior, ele foi agraciado com o prêmio Gabriela Mistral, oferecido pela Organização dos Estados Americanos como o maior músico das três Américas. Camargo Guarnieri Camargo Guarnieri Camargo Guarnieri Camargo Guarnieri Camargo Guarnieri Camargo Guarnieri Camargo Guarnieri